Já bebeu água hoje? Você já bebeu água hoje? Se você não bebeu água, vá beber água, vá, vá beber água. Antes uma pedra no caminho do que uma pedra nos rins. Então, mas não é isso que eu quero falar com vocês. As mamães aqui do meu perfil, imigrantes e não imigrantes, tá? Qualquer mamãe ou futura mamãe aqui do meu perfil, preste atenção. Eu postei um vídeo recentemente mostrando pra vocês uma caixa que uma seguidora mandou pra mim de coisas de bebê, roupa de bebê, coisas de bebê e de higiene maravilhosa. Mandou pra mim e eu fiquei extremamente feliz, mostrei aqui pra vocês tudo, porque foi providência de Deus, né, gente? Porque você sabe que o negócio não tá bonito, não. E aí ela mandou pra mim essas coisas e eu postei um vídeo aqui mostrando pra vocês, né, sobre a providência de Deus e tal. E as coisas. E aí recebi várias mensagens de várias mamães, né, que vão ter filhos, perguntando como é que faz pra conseguir, onde que consegue doações, como que consegue, sabe, ganhar alguma coisa, porque a situação não tá bonita pra ninguém. Dentre dessas pessoas que me mandaram mensagem, tinha até também portuguesas, gente, pra vocês verem que não é só as imigrantes que passam por essa situação, né, de ter um bebê pra chegar e tá precisando de alguma coisa. Pensando nisso, o que é que eu vou fazer? Porque assim, eu não posso ajudar ninguém ainda, porque eu ainda tô no processo, né? Depois que a minha bebê nascer, aí sim eu vou poder doar as coisas dela. Mas até então eu não posso ajudar ninguém ainda, infelizmente. O que eu posso ajudar é o que eu tô fazendo no privado, que é respondendo, falando, olha, vem grupo tal, grupo tal. Entrando no Facebook, procurando grupo tal, passando as informações que eu já tenho. Mas nem todo lugar aqui você vai achar grupos de doação, você vai ver postagem de doação, você vai ver ONGs, essas coisas, gente. Tem muita gente que não tem na cidade que vive. Particularmente aqui na cidade que eu vivo também não tem nada disso. Se tiver, eu desconheço. Enfim, né? Aí o que que eu vou fazer? Vou criar um grupo, né, no WhatsApp. No WhatsApp. Tô passando aqueles gringos. Vou criar um grupo no WhatsApp para mamães e futuras mamães. Só de doação, tá, gente? Só de doação. Por quê? No grupo, você vai postar o que você tem para doar. Possa ser que uma vizinha sua, do seu conselho, da sua freguesia, do seu distrito, tá precisando. Você pode ajudar aquela pessoa que tá ali próximo a você. Então, assim, o grupo vai ser para todas, 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 né? De todo canto aqui de Portugal. Quem quiser entrar nesse grupo, né? Sendo mãe ou futura mamães. Principalmente as que já são mães, porque normalmente as que já são mães tem sempre alguma coisa lá que o filho já perdeu, não usa mais, que quer doar, mas não sabe nem como fazer para doar. Muitas vezes alguém ali da sua cidade tá precisando e você colocando no grupo, né? Pode aparecer alguém que tá precisando. Então, eu vou criar esse grupo. Se você tem interesse em participar, me chama no direct que eu vou te passar meu número de WhatsApp pra você e vou adicionando ao grupo. Sei que tem muita gente que vai falar assim, ah, mas já existe ONGs, já existe vários e vários grupos em outras plataformas, WhatsApp. Enfim, gente, eu sei que existe, mas eu quero criar porque eu vi a demanda que me surgiu depois que eu postei esse vídeo da Caixa, né? Que a seguidora aqui do perfil me mandou. E, assim, eu vi muitas mães precisando, né? E eu fiquei muito comovida com aquilo e sem poder ajudar. Então, uma forma que eu tenho de poder ajudar é fazer isso, criar o grupo pra ver se direciona essas doações. Porque, muitas vezes, exemplo, eu vou ter as coisas da Laura pra doar, assim que começar a perder as roupas nela. Eu vou doar, eu vou postar no grupo e se tiver alguma mãe aqui de leiria, mãe de menina, que aquela roupa fosse vir, já vai ser muito mais fácil de chegar até aquela pessoa do que eu colocar essas roupas em uma caixa. Porque aqui em Portugal é muito comum ter aquelas caixas de roupas, aqueles containers de roupa, eu não sei exatamente o nome que fala, pra colocar as roupas que as ONGs direcionam essas doações. Eu sei que existe isso, gente, eu sei que existem essas caixas, né? E sei também que tem gente que prefere colocar lá no Facebook e tal. Enfim, o grupo, a ideia, só é isso, só direcionar. Porque vai me servir quando eu começar a doar as coisas dela, né? Que vai que tenha alguma mamãe aqui de leiria, que vai ter mãe de menina, enfim, vai me servir. Eu acredito que pode ajudar outras mães também, da mesma região, né? Que tá lá com alguma coisinha em casa, de criança parada. E aí posta lá, se alguém for da região dela ali, vai buscar, já ajuda alguém, né? Porque eu acho que a gente, mães, precisa se unir. Porque o negócio não tá bonito pra ninguém. E, assim, é algo que me move muito, mexeu muito comigo essa questão. Porque você querer fazer as coisas e não poder, você não ter o mínimo, isso entristece qualquer um, né? Graças a Deus a minha filha vai nascer agora, já tá com o básico que ela precisa, né? O essencial. E eu sei que tem muitas mães aí que tem que tá com o bebê pra nascer e ainda não tem nada, né? Sei que existe várias formas das pessoas conseguirem doações. Isso eu sei, gente. Mas eu também sei que se criar um grupo, vai direcionar e pode ajudar alguém, tá? Então, devido à demanda, que as meninas me chamando e tudo, querendo saber, querendo informação, querendo... Eu vi necessidade. Então, se você quer entrar num grupo, me chama no privado. Se você não gosta desse tipo de coisa, se você não compactua, se você não tem interesse, passa reto. Não precisa comentar, não precisa falar nada, tá? Aqui nos comentários. Se você gosta, apoia, né? Mesmo que não queira participar do grupo, deixa um emoji, né? De alguma coisa aqui nos comentários pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Pra gente conseguir fazer um grupo, assim, bem rico, sabe? De pessoas que estão afim de ajudar e de pessoas que estão precisando de ajuda. Porque eu acho que a união não faz só o açúcar. Faz a força também, né? E é o pouco que a gente pode fazer, né? Pode ser muito na vida de alguém, como eu mencionei pra vocês no vídeo, né? Aquela caixa que ela me mandou com aquelas coisas pra mim foi muito, porque eu não tinha itens de higiene nenhum. Então, foi os primeiros itens de higiene, sapatinho, foi o primeiro sapatinho. Então, assim, gente, vocês veem, né? Como é que uma coisinha aqui pra nós pode ser muito pouco, pro outro pode ser muito. Entendeu? Então, é isso. Vou criar o grupo, tá? De doações de coisas de criança. Roupa, brinquedos, artigos para criança. E aí, as mães que se sentirem confortáveis, à vontade de querer participar, as que já são mães e as futuras mamães, me chama no direct que eu vou estar criando o grupo e adicionando. Pode ser de qualquer lugar aqui de Portugal, gente. Porque vocês têm que lembrar, sim. Ah, eu moro no Porto. Mas só tem doações de leiria. Vamos botar assim. Mas aí pode acontecer que um dia a pessoa lá do Porto postou lá. Eu tô com as roupas aqui da minha filha que perdeu. Tem alguma mamãe aqui do Porto ou da redondeza que esteja precisando? Pronto. Pode ser. Enfim, gente, vocês entenderam o que eu tô falando? Acho que sim. Vou terminar de tomar minha água. É isso. Quer participar? Me chama no direct que eu vou adicionando, tá bom? Espero que a gente consiga ajudar o máximo de mães possíveis, né? E lembrando que hoje eu sou ajudada, amanhã eu ajudo e a vida é um ciclo, né? A gente tem que lembrar disso, que a vida é um ciclo, é uma roda gigante, que a gente tem que estar ali sempre se movendo, porque não podemos ficar só esperando ser ajudados, né? A gente precisa ajudar também. E é isso. Vou beber sua água. Seu sangue de água ainda. Seu sangue de água ainda.